Um torcedor do Goiás fez uma homenagem ao goleiro Tadeu. O Marcelão Vidal, meu amigo Cabeção, vai contar pra gente agora que homenagem foi essa. Play na reportagem. Tadeu ainda nem saiu da maternidade e já tá fazendo um sucesso danado. É que o nome dele foi uma homenagem do papai, torcedor esmeraldino, para o goleiro do Goiás. O Tadeu é um cara excepcional, a gente vê o extracampo dele também, o cara batalhador, é um ídolo do time. E fiz essa homenagem pra ele aí, com o nome do meu filho, graças a Deus minha esposa deixou. Mas eu acho que vai ser um pouco mais importante ainda pra ele receber essa homenagem, né? Porque é bacana você fazer um trabalho e ser reconhecido assim. A história foi parar no ouvido do Xará famoso. E não é que o Tadeu, goleiro, gostou disso tudo? Fico lisonjeado, né, cara? Muito orgulhoso de receber uma homenagem como essa, né? Minha mãe se emocionou quando soube também dessa homenagem. Porque mostra que tô num bom caminho, tô passando bons exemplos. E é isso que importa, né? A gente ter aquilo que a gente aprendeu lá na infância com os nossos pais e levar pra nossa vida. É o que eu procuro fazer. A ideia de homenagear o goleiro do Verdão surgiu no ano passado. Foi no jogo que garantiu o acesso do Clube Esmeraldino para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro deste ano. Naquela partida, o Tadeu fez defesas incríveis. O Stoller ficou todo empolgado e chegou a falar com a esposa que quando tivesse um filho colocaria o nome de Tadeu. Ela não gostou muito da ideia. Porque é torcedora do Vila Nova, o principal rival do Goiás. O casal conversou e entrou no acordo. Só que com uma condição. Se vier, acho que a gente vai ter que fazer o combinado e vai ter que ser do Vila agora, infelizmente. Começou com uma brincadeira nossa, com a escolha do nome, né? Que a gente ficava se zoando com o nome de jogador do time rival. E aí um dia ele falou Tadeu. E aí depois a gente ficou pensando bem no nome. E ele achou que seria muito legal a ideia, porque é um nome curto, né? Um nome simples e um nome que não é muito comum. Então eu gostei da ideia. Tadeu nasceu na última segunda-feira nesta maternidade de Goiânia. Tá bonitão, com muita saúde e já até com luvas nas mãos. Será que vem mais um goleiro por aí? Uai, eu vou incentivar para que jogue no Goiás. Para que seja esmeraldino até o fim. Se ele quiser ser goleiro ou quiser ser um atacante, um zagueiro, mas que jogue no Goiás. Em sua quarta temporada com a camisa do Goiás, o goleiro Tadeu tem se tornado um ídolo da torcida esmeraldina por conta das boas atuações que vem fazendo. E palavra de ídolo tem um peso diferenciado. Muita saúde ao pequeno Tadeu, né? Que seja o futuro craque do nosso verdão. E mais uma vez muito feliz com essa linda homenagem. Fico um pouco sem palavras, porque é algo que a gente não espera, né? É algo que a gente pensa que possa acontecer. E quando acontece é motivo de muita alegria, muito orgulho também.